Deus te abençoe. Esta é a nossa mensagem de hoje, Gotas de Misericórdia. Querido irmão, querida irmã, Jesus está no barco da sua vida. Jesus te conhece por inteiro e sabe o que tem tomado os teus pensamentos. Tudo o que tem sufocado o teu coração, Jesus sabe de tudo. Não se desespere e não ponha um ponto final onde Deus não colocou. Deus está cuidando de você e quer te fazer enxergar além. A sua vida é um precioso presente do céu e que não pode ser despedaçada por causa das tempestades da vida. Muitas coisas tentam nos arrastar pelas correntezas do desânimo, pelas correntezas do pessimismo. Pelos fortes ventos do desespero e pela angústia. Mas agora diante de ti, se levanta o Senhor e faz silenciar e acalmar toda a tempestade. Tenha muita fé em Deus, ainda que essa seja pouca para você, para Deus ela é importante. Assim como a semente nas mãos do agricultor, que aos seus cuidados faz dali blotar o seu alimento e sustento. Confie em Deus e hoje as tuas forças se renovarão e aquilo que te parecia impossível, ele o tornará possível. É preciso confiar e no mais deixar que ele realize as suas promessas. Não se deixe abater para que você não venha a desistir. A começar por tua família, não desista de lutar por ela. Ali está Jesus para transformar todas as coisas. Repita comigo e fale bem alto. Querido irmão, querida irmã, reze comigo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tens ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Querido irmão, querida irmã, que você tenha um santo e abençoado dia para você e sua família. Gotas de misericórdia. É Deus falando com você. Amém. 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 Obrigado.